Bem-vindos ao nosso caos. Olha minha cara. Hoje oficialmente começa o Diário da Mudança mesmo. Caiu metade do meu dente de trás. Fazer um desabafo da dieta. Eu acho que é importante compartilhar esses momentos. Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao Diário de Mudança. Bem-vindos ao nosso caos. Olha minha cara. Olha meu nariz. O Charlie caiu de cabeça, de boca, na verdade, no meu nariz. E até cortou aqui. Está até inchado. O Charlie acabou de acordar da soneca. Bem-vindos. Bem-vindos ao barulho do cortador de grama. A bagunça da casa e a bagunça da minha cabeça, que eu não sei nem por onde começar. Pessoal, hoje oficialmente começa o Diário da Mudança mesmo. Eu estou fazendo a lista do que vai e do que não vai. A gente está cotando com empresas de mudança, né? E aí você tem que preencher um monte de relatório, assim. É clássico, né? Para você conseguir um orçamento. Para você saber quanto que custa, você tem que entrar, né? Clicar lá. Vai levar sofá, vai levar isso, vai levar essa roupa, vai levar aquela roupa. E aí quanto mais eu penso, mais assim. Ah, não. Isso eu não vou levar. Ah, não. Aquilo eu não vou levar. Ah, isso eu vou tentar vender. Só que a gente tem pouquíssimo tempo também para vender as coisas, para decidir. Então a gente está muito, muito apertado de tempo para variar. Olha o cara do bebê. E para ajudar, o bebê Charlie precisa de mim. Ele acabou de acordar da soneca. Dá para ver que ele está tudo amassado. A Vivi e o Henrique estão na TV. Acho que essa semana vai ser uma semana que eles vão ficar bastante na TV, né? Mas é por um bem, assim, maior. Eu pedi para eles me ajudarem em algumas coisas, né? Eles me ajudaram a tirar coisa do trailer, tudo. Mas agora eles estão lá embaixo assistindo TV. O que dá para eles ajudarem, eu vou pedir. Mas com certeza essa vai ser uma semana atípica. Nossa, tem um super barulho que o moço está cortando a grana. Tinha colocado o Baby Charlie para dormir. Aí eu fiquei sentada aqui vendo o que eu vou levar, o que eu não vou ligar. Isso aqui é todo relatório, né? De peças de casa. E aí o Baby Charlie acordou. Dá uma olhada. Isso aqui é tudo coisa do trailer. Ai, meu Deus. Essa noite eu fui dormir duas e meia da manhã. O Baby Charlie acordou a noite toda. Tipo, ó, ó como ele está. Tão grude, tão grude. E queria amar. Assim, eu juro, acho que ele acordou de meia e meia hora. Sério, foi uma noite muito atípica também. Eu não sei se eles sentem a nossa agitação, né? Eu não sei. Mas foi muito punk. Aí eu acordei, tomei banho, lavei o cabelo e não consegui me arrumar até agora. Eu vou almoçar e estou almoçando um pouco tarde hoje. Eu não sei se eu contei para vocês, mas eu estou fazendo uma reeducação alimentar. Faz duas semanas já. É, duas semanas e meia. Estou fazendo com a Clínica Seven. Estou compartilhando no Instagram também o Diário da Dieta. Tem Diário da Mudança, Diário da Dieta. E isso, né? Apesar de estar sendo muito bom para mim, não sei se vocês perceberam. Eu já emagreci 4 quilos. Estou muito feliz. Só que isso é algo além também para eu prestar atenção, né? Então, assim, eu percebi o quanto que eu como pela praticidade, sabe? Por exemplo, se eu não estivesse fazendo a reeducação alimentar, eu já tinha batido um pão com manteiga aí. Um sanduíchão. E agora, além de tudo que eu estou fazendo aqui na casa e procurando e separando o que eu vou levar, organizando, eu tenho que fazer o almoço para mim específico, sabe? Assim, as crianças comeram arroz e lentilha que eu tinha congelado. Clássico, né? Aqui é clássico. Arroz e lentilha, né, bebê? Fala ainda bem, porque senão o que eu ia comer, mamãe? O que eu ia comer? Olha, olha, olha o meu grude-grude. E vocês gostaram da festa do Baby Charlie? Nem acredito que já acabou. Que a gente já fez toda a programação, a... como fala? O planejamento, a organização, as comprinhas e já acabou. Foi lindo, eu amei. Assiste os vídeos se você não assistiu ainda, porque ficou maravilhoso. Foi uma festa, assim, que eu amei, eu amei. Do começo ao fim. Deixa o moço terminar de cortar, aí eu falo para vocês, que barulho. Ufa, que alívio. Desculpa aí, pessoal, pelo barulho de fundo. Para ajudar no caos, para ajudar nas coisas a fazer, eu fui comer um salmão. Gente, salmão, mais macio que salmão é possível. Eu mordi, eu não vou nem mostrar porque é no jeito, mas caiu metade do meu dente de trás. Acho que a coroa tinha um canal lá. A capa do dente, assim, a parte de cima, ela caiu inteira. Inteira. Eu não estou conseguindo mastigar aqui de trás. Inteira. Estou, vou ficar bangueada igual você. Metade do meu dente caiu, a capa, o topo. E aí eu tenho que ligar no dentista. E no dentista, eu vou no dentista semana que vem, só porque eles não tinham vaga. Ela falou, ah, você tem canal, então não vai doer, tá tudo bem. Só que é ruim mastigar coisa, assim, desse lado. Aí, então, eu fiz uma sopa pra bater e comer, assim. Aqui, ó. Uma sopinha de vegetais. Tem abóboras, abobrinha, cenoura, cebola, couve-flor e brócolis lá embaixo. Aí eu vou bater porque eu gosto de fazer um creme, assim. Mas vamos lá, né, Xoxó? Mamãe não almoçou ainda, né? Que soninho, bebê. Você tá tão lindo. Eu gosto de pôr gengibre em pó. É muito gostoso. Dá um... Fica um pouco apimentadinho, assim. E isso é bom, né? Termogênico, que eles falam. Xacara, Xacara. Cadê a Vivi, o Henrique? Você quer a sopinha? Você vai provar? Peraí, mamãe, tem que esfriar um pouco, tá bom? Eu coloquei uma tabasquinho, também ficou boa, tá? Pimenta gostosa. Isso tá boa. Camiseta, I love you. Love you. Tá até mais larguinho, ó. Impressionante, né? Como a gente desincha no começo, né? No começo vai mais rápido, depois vai um pouco mais devagar. Mas essa é a ideia, né? Da outra vez também, depois que eu tive o Henrique, né? Eu emagreci assim. Levei uns meses e faz parte, né? A gente tem que adaptar no começo, porque é uma mudança brusca, mas depois a gente fica bem. Mas tá gostosa a sopa. Eu gosto de creme assim, ó. E não tá tão calor hoje, então tá bom pra mim. Gente, cinco minutos depois, fazer um desabafo da dieta, desabafo... Acho que ela foi lá na cozinha. Tudo bem com você? Olha onde eu tô. No banheiro. Eu tô sentada no banheiro. Olha a situação. É... A la baba trolle. Minha sopa. Tô comendo sopa no banheiro. O que que acontece, pessoal? Quando a gente tá fazendo reeducação alimentar, a gente começa a prestar atenção em umas coisas. Uma delas é que a gente come muito rápido, come besteira, óbvio. E toda vez que eu faço reeducação alimentar, é que eu começo a prestar atenção, eu como mais devagar. Eu sou uma pessoa que já como devagar, eu gosto de comer devagar. Mas quando eu tenho uma porção menor pra comer, eu como mais devagar ainda. Porque se você tem uma pressão pequena e come muito rápido, o seu cérebro nem processa você ficar com fome. Mas se você vai mastigando aos poucos, você fica satisfeita. E esse é o segredo da vida, né? A gente ir mais devagar, a gente prestar atenção, sentir o sabor das coisas, né? Apreciar os nutrientes. E a gente atropela tudo. E eu sou uma delas também. Então, eu tô tendo essa dificuldade muito grande. Ui, tá em pé. Você tá em pé? Você tá em pé? Tô tendo uma dificuldade muito grande de achar esse tempo pra comer. Eu fiz uma ligação com a minha nutricionista. Eu tava tentando comer uma salada fazia duas horas. Porque a gente tinha interrompido o tempo todo, né? Principalmente nós mães. E eu tava ali comendo a sopa, ele fez o número dois, assim, estrondoso. Aí parei de comer, vim aqui, lavei ele bonitinho. Aí enchi um pouco a banheira pra ele brincar, pra eu poder terminar de comer. E eu vou comer aqui. O Ricardo tá resolvendo um monte de burocracia. E eu tô aqui, comendo sopa no banheiro. Vê, vê. Que ponto nós chegamos, baby Charlie? E eu tô tentando não deixar aqui o estresse de coisas pra fazer lá pra minha cabeça, né? Eu tô tentando curtir minha refeição, uma coisa de cada vez. E depois eu penso, né? Em todos os cômodos que eu tenho que ir e começar a separar as coisas. Mas, uau! Tá um desafio. Tá um desafio bem grande. E aí eu quero falar com vocês, né? Mas não é. Eu acho que é importante compartilhar esses momentos. Porque, às vezes, a maioria das vezes eu não filmo isso, né? Eu tô fazendo e vocês não veem. E aí se só veem a gente brincando, fazer uma atividade, a parte boa. Mas, ó. Saúde. Continua pro, mas tá bem quente. Eu fiz bem quente. Pelo menos não esfriou a sua panela. Porque, normalmente, a maioria das vezes, a nossa comida esfria. Vou pegar a toalha aqui, ó. Cadê? Ai, jão! Cadê, baby, Charlie? Ai, jão! Cadê, baby, Charlie? Cadê? Jão! Ai, jão! Charlie! Ai, jão! Ai, jão! Ai, que gostoso! 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 Olha a enrascada que a gente se meteu. Baby, Charlie! Pera aí, espera aí! Pera aí! Tchau, Charlie! É, ele subiu na escada. E essa porta abriu pra fora. E eu não tenho que pegar o Ricardo, teve que dar a volta. Ele sabe, como ele é safado! Ó, a porta abriu pra fora e ele tava na escada. Não tinha como a gente abrir. E ele não sabe descer a escada ainda sem cair. Baby, Charlie! Ali! Ah!